Segurou de um lado, segurou do outro lado, olha só, duas pernas vão lá para trás, vocês vão fazer o que? Junta os dois, as duas mãos aqui, já pressiona, um, dois, três, aí desce bem devagar, os braços sempre flexionados, e aperta aqui embaixo, um, dois, três, desce, aperta, um, dois, três, e desce, e vamos embora, aperta aqui em cima, um, dois, três, desce de novo, vamos lá, é na descida que trabalha mais ainda, gente, e sobe, bem devagar, e aperta aqui em cima, um, dois, três. E aí 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 Obrigado.